Voltando aqui com mais uma localização da Madame Nazar Ela se encontra aqui em Lampine na cidade queimada Próximo a Valentine, é o posto de viagem mais próximo E os desafios diários de hoje Distância percorrida de barco com um membro de bando Estilo de roupa alterado Eventos jogados Jogadores mortos com tiros na cabeça em conflitos Lúcio negro apanhado Panteras abatidas Taboas colhidas Deixe o like, compartilhe, se inscreva no canal Isso ajuda muito o Youtube divulgar o trabalho da gente Valeu!